Super, somos super Super, somos super, super biker, super biker Não me pergunte para onde vou, não me pergunte o que vou fazer Não me pergunte as horas, não uso relógio, não posso te dizer No meu cavalo de aço, eu me desligo da vida Me desligo de tudo, graça o meu caminho Pelo mundo, sem divisas, sem fronteiras